Salve galera, beleza mano, aqui quem fala é o Kacharis e no vídeo de hoje galera estamos aqui de volta em Pre-Extension novamente galera E olha só isso aqui que acabou de sair hoje galera, hoje mano, deve ter saído um dia depois pra vocês esse vídeo aqui galera Mas acabou de atualizar aqui o Sandbox com um novo modelo do Kentrosaur, a gente também temos aqui o modelo, na verdade animações novas para o Paxifalossaur E também temos aqui, olha só, o Galimimus cara, que show cara, lançaram então essas na verdade duas espécies, temos aqui também o Apatossauro Mas ele ainda está sem textura, sem animações direito, só tem animação dele andando Mas eu vou estar dando uma focada aqui hoje galera, no Kentrosaur, meu irmão Vamos estar dando uma olhadinha aqui nele, olha só que coisa mais linda cara, olha isso Que show mano, estou aqui com a skin do mágico, como vocês podem estar observando Olha só que show cara, que bonitão que ele está hein mano Olha só, caraca, vou até tirar uma fotinho desse bicho aqui mano, para deixar registrado aqui para nós Olha só que da hora galera, ele está muito bonito, muito bem feito Está bem diferente da textura que a gente temos aí né, o atual né, dele Olha só isso cara, que da hora mano, está muito show Vou estar pegando daqui a pouco a skin da fêmea, vocês estão, opa, vou estirar aqui ó Já dando uma amizade aqui para ele Que da hora galera, está muito bonito, cara, ele está muito forte também Já tem, olha, tem 3k de vida Está dando para fazer uma baguncinha aqui com ele Vamos estar dando uma olhada também ali na frente, olha só, temos ali o modelo já do Quetzal Opa, que isso, olha o cara aqui, olha o cara aqui Ai meu Deus do céu, nossa, nossa Que isso, olha os caras viram a 3k Ah lá, matei um, matei um ali ó Já dei uma rabada em um, olha, está virando outro quinto Ai caraca, espera aí Espera aí Opa, opa Olha o cara aqui, vem cá, vem cá Aí mais uma, nossa, meu Deus Meu Deus, que isso, cara, não dá não, mano Isso aqui desceu o turbo normal, mano Caraca, mano, vai ser difícil, eu preciso me afastar dessa galera aqui Deixa eu estar pegando de novo essa skin aqui Ui, vamos correr daqui Vamos correr daqui Vamos tentar dar a volta aqui, Guilherme, mas vamos estar observando então Assim, esse bichão aqui, olha essa animação dele correndo então Muito top, cara, muito show mesmo O andar dele normal, agora com o trote Trotezinho fica show Ele não carrega estamina no trote, viu galera Só pra ressaltar aí para vocês Deixa eu estar chegando ali na frente Onde eu queria estar indo, mano, mas não consegui, né Esse cara não pode ver um herbívoro aqui, já que vem matar Alô, outro aqui, entra aqui, ó Alô Alô, outro machi Alô, boy Alô Olha só, cara, que bonitão, mano Que show que ele é, hein Deixa eu estar animando, deixa eu estar alinhando aqui com ele Olha só, cara, que show, mano Muito bonito Dá uma amizade aí para ele Ó Que da hora, galera Tá muito bem feito esse quentro aqui, mano Gostei demais, cara, dele Aqui o modelo antigo Olha só, a gente pode ter uma comparação, né Com o modelo antigo e com o modelo novo Olha só, que da hora, cara Que da hora mesmo Vamos estar dando uma migradinha daqui Deixa eu estar saindo daqui Antes que venha esses carnívoros aí do lado Vamos estar aventurando ali na frente Opa, tem um turvo ali, ó, meu Deus Fica aí, turvinho Vamos estar chegando aqui Olha só o quentro Só o que, cara, que da hora, mano Esse bicho aqui está muito bem feito, cara Olha isso Acredito que logo, logo ele também sai Para o sandbox aqui também Vai ser muito show, cara E olha só isso aqui também, galera Teremos agora as fases adulto e elder Agora para algumas espécies Não sei se é para todas Ou só algumas Mas aqui a gente consegue ter uma comparação, né Desse primeiro aqui com o adulto E o elder, né Que seriam os anciões, né Mais velhos Está muito show, cara Muito show mesmo Aí, galera Eu estou mostrando agora para vocês Um pouco dos rugidos dele Vamos dar o primeiro, então Que é uma ameaça Que isso, mano O que o bicho faz, velho Agora amizade Show E localização É, parece um pouco com uma ameaça, né Uma ameaça, ele também pula para cima Que show O modelo antigo aqui, galera O que a gente tem, né Nossa, mano Está bem melhor esse modelinho aqui Caraca Está com muito cara de quinto isso aqui agora, mano E estranho também que os espinhos mudaram, né Da parte da frente, né Das patas da frente Foram para trás agora Esses espinhos laterais aqui Mas está bom, cara Está muito show Está muito bonito mesmo, mano Está muito show Deixa eu estar pegando a skin da Fêmea Para a gente conseguir Estar dando uma avaliada nela também Só para a gente estar dando uma conferida Maravilha, galera Já estou aqui com a skin da Fêmea Olha só que coisa linda, cara Não tem crise Aquelas faixas tão chamativas Aqui nas costas Na igual do macho Mas está muito show Também tem alguma diferença de rugido? Não, rugido é o mesmo Rugido nunca muda, né Mas está muito bacana, galera Muito show mesmo Amei esses bichão aqui A skin da Fêmea está incrível Gostei mais Acho que na verdade é da Fêmea, hein Eu gosto de umas skins mais neutras Acho que fica show Fica mais bonitona Olha só essa daqui Caraca, que bonitona Que ela está aqui Que show, galera Mano, esses prints aqui Geralmente custam tudo Tanto para thumbnail Eu posto lá no Discord Lá da Do Breer também Para uma galera poder estar usando Aí, galera Vocês podem estar pegando as imagens Que eu sempre posto lá Pode estar usando Para quem quiser Quiser fazer thumbnail com elas também Mano, bora me pegar aí, galera Não ligo com isso aí, não Arberto Sério? Sério que esse cara fez isso comigo? Ah, mata eu logo, vai Mata eu, mata eu, vai Que cara chato, velho Olha, me deixa Misericórdia Agora vai demorar um ano Para essa visão sair da minha tela, cara Certeza Deixa eu estar pegando o Pax Cefalossauro Aqui para a gente estar vendo As animações novas dele Ai, caraca Falei, ó Sério Vou esperar um pouco agora Seis horas e meia depois Aí, galera Eu estou aqui com o nosso Pax Cefalossauro Vamos estar dando uma olhadinha aqui Nas animações dele aqui De rugido Está muito show, cara Esses daqui Vamos dar o primeiro aqui A ameaça dele Olha isso Que show, cara E tem uma animação Muito bacana, cara Nesse primeiro Sério mesmo Olha a animação dele parado Está muito show, cara Esses modelos do Prior, cara Vamos fazer de novo a ameaça Olha isso, mano Que show Agora amizade E localização Deu uma mudada, né Dos rugido Antes ele estava com o rugido padrão Do Pax Cefalossauro antigo Nosso aí, né Mas agora deram uma mudada E está muito show, cara Está muito show mesmo, galera Está muito bonito, mano E bom, pessoal Nosso vídeo também Vai ficando por aqui Com essas lindas showcase Tanto do Kentro Tanto também do Do Pax Deixa eu ver a animação dele sentando Deixa eu ver se mudou alguma coisa Olha só Que show, cara E dormindo Olha e tomba a cabeça ali, né Deu para ver já um pouco Que show, cara Que show mesmo Deixa eu voltar lá para o menu Vamos ver se a gente consegue também Só está pegando o Kentro Para ver se Essa animação dele sentando Acho que eu não cheguei a mostrar para vocês Mas eu acho que não muda muito, não Acho que do modelo antigo, né Acho que não deve alterar tanto Ah, meu Deus do céu Lá vem o cara Lá vem o cara Vai querer matar Ih, já era Vai, mata eu Mata eu que é mais rápido Ah Ué Ah, agora já era Ah, quero morrer Quero morrer Please, kill me Kill me Vou correr até sangrar agora Até morrer de sangramento Não é possível, cara É louco Vai um ano para morrer agora Agora que eu queria morrer Não vai Vamos ver Aí, boa Foi Graças a Deus Vamos estar pegando rapidinho aqui, galera Só para estar mostrando para vocês A gente está pegando de novo Esquendo macho Aí, estamos aqui Vamos ver a animação dele sentando Hum Nossa, parece uma tartaruga Que show, cara Tá bom, mano Ali, vamos ver Levantando Agora vamos ver de mimino Que eu esqueci Vamos ver Que show, cara Nossa, lembra muito Uma tartaruga Esse bicho aqui, cara Que isso Beleza, galera É isso, mano Um forte abraço Obrigado você que assistiu o vídeo Até agora Não deixa de deixar Seus comentários Sugestões aí no link Da descrição Para a gente conseguir Estar sempre Alterando e melhorando Aqui Nossos vídeos Beleza, galera É isso Valeu Falou Fui Fui